Vou acionar a Larissa Dourado, que está acompanhando um caso dentro disso que eu estou comentando agora. Ou seja, o bandido, utilizando aí do celular, acaba aproximando de adolescentes com a intenção de aplicar golpe, de extorquir, de ganhar dinheiro, ameaçando expor as meninas. A Larissa vai contar uma história pra gente agora, que acabou resultando na prisão desse homem que aparece aí na foto. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Larissa. A vítima tem 16 anos. O preso criminoso, 20 anos. E ele começou a chamar ali ela nas redes sociais, conversar no bate-papo ali no direct das redes sociais, conversa vem, conversa vai, insistindo pra que essa menina, essa adolescente, enviasse pra ele fotos íntimas. Ele conversou e convenceu essa menina até que ela fizesse isso. Ela mandou essas fotos e quando ele estava com essas fotos já no seu celular, ele começou a extorquir, tentar extorquir essa menina e a família dela, pedindo dinheiro diversas vezes, dizendo que se ela não fizesse os depósitos, pagasse por essas fotos, ele iria fazer ela ficar famosa, usou esse termo, famosinha, nas redes sociais, usando essas fotos dela nuas, pra poder ali divulgar nas redes sociais. E devido a isso, ele conseguiu até mesmo saber o local onde a mãe dessa menina trabalhava e foi até lá. Bateu lá e falou, olha, se você não me pagar com tia X, eu vou divulgar as fotos da sua filha nua nas redes sociais. E aí a família desesperada procurou a polícia. A partir disso, a polícia militar começou a fazer buscas aqui pela cidade de Senador Canedo e conseguiu prender o autor desse estelionato, desse crime, contra a vida dessa menina, contra a família dessa menina de 16 anos, que caiu aí nas lábias desse criminoso. E a partir daí, conseguiram fazer também a prisão dele. Inclusive, você chamou até um pouco mais cedo ele, contando para os policiais sobre essa questão de como ele abordou a mãe dessa menina, pedindo uma quantia em dinheiro. Vamos acompanhar. E então a gente acabou de acompanhar um pedaço desse depoimento, né, do que ele contou para os policiais militares. Essa ocorrência foi registrada aqui nessa delegacia do Senador Canedo, onde nós estamos agora. E aí fica o alerta, como você bem disse anteriormente, Aloares, a questão dos pais saberem da rotina dos filhos nas redes sociais, quem são os amigos, né. E até porque a gente sabe que os criminosos, eles fazem perfis fakes para poderem enganar essas crianças, adolescentes, que caem na lábia desses criminosos e acabam aí conseguindo fotos íntimas e outros detalhes sobre a intimidade, tanto da criança, quanto do adolescente, quanto dos seus familiares. Volto com você. Larissa, então quer dizer que, na verdade, ele começou chantageando a menina, quando percebeu que não iria conseguir dinheiro com a menina, partiu para a família dela, é isso? É exatamente isso, ele conseguiu o contato da mãe, ele conseguiu o nome da empresa, onde ela trabalhava, o endereço, foi até lá para poder solicitar esse pagamento para evitar que as fotos da filha dela fossem divulgadas na internet. Olha que abuso, né. Isso aí, mais uma vez, mostra a importância dos pais acompanharem o que os filhos estão falando e com quem os filhos estão falando na internet. Não adianta nada, né, ah, eu converso com o meu filho, tá, mas você está vendo o que ele está fazendo ali? Você está vendo com quem ele está conversando? E esses joguinhos, eu não vou falar o nome de jogo porque eu não vou fazer propaganda para jogo nenhum, mas tem esses joguinhos, Larissa, que a criançada está apaixonada nele aí, ó, lá tem uma caixinha de bate-papo, igual a gente tem, né, né, lá pode estar jogando aqui com a galera e pode estar conversando na caixinha de bate-papo aqui, ó. É nessa caixinha que muitas vezes são tarados, são pedófilos, são criminosos, eles convencem a criança, ó, eu te mando um jogo, né, saiu um jogo moderno, mais atualizado, eu te mando um jogo se você mandar uma foto de tal jeito para mim. E aí começa a pegar fotos íntimas dessas crianças, conversando naquele chat que tem lá na lateral do joguinho. Gente, tem crianças, né, pai transformando celulares com joguinhos em babás para os filhos. E aí, meu amigo, não vai dar outra coisa, não tem como esperar outra coisa. Então é preciso rever isso agora, antes que seja tarde demais. Agora tem um detalhe, essa família, né, Larissa, fez o certo, procurou a polícia, ao invés de cair na chantagem, porque chantageista é o seguinte, pediu 100 reais e você deu, aí ele quer 200, você deu 200, ele quer 500, você deu 500, ele quer mil. Então pra você, tem que cortar logo na raiz. Começou alguém te chantageando, alguém tentando te estoque, procura a polícia na hora, porque o resultado tem que ser a cadeia. Obrigado, viu, Larissa. O camarada tá preso, o camarada tá preso, chega a dar nojo no negócio desse, né. Chega a dar nojo. Mas fique atento, porque muitas vezes os criminosos adultos, eles pegam fotos de pessoas jovens na internet, mais ou menos da faixa etária, criam perfil e começam a conversar ali como se fosse aquele jovem com jovem. E na verdade, por trás disso está um pedófilo, um criminoso. É verdade. É um absurdo, né.